Ouvinte e três, não é possível que você ainda está errando esse tipo de questão nessa altura do campeonato. Não é possível que você está sem bandoleira a essa altura do curso. Você não pode estar querendo decorar as beiradas, os cantinhos de livro, uma estatística rara e perder a questão relacionada à anatomia hepática. Não faz isso comigo não, pelo amor de Deus. Observe as imagens a seguir e assinale a correta. Essa é uma questão que não precisava nem de imagens. Pode vir até numa prova teórica aqui, essa cobrança. O lobo esquerdo é separado do lobo direito pelo ligamento falciforme. Para para pensar comigo. O lobo esquerdo é separado do lobo direito pelo ligamento falciforme. Isso aqui acontece quando a gente está falando da segmentação hepática anatômica. O ligamento falciforme vai separar o que? O lobo esquerdo, que nesse caso da classificação anatômica só representa os segmentos dois e três, do lobo direito, que é um lobo bem grandão na segmentação anatômica. A segmentação que a gente usa no dia a dia e que você vai usar na prova, a não ser que ele deixe claro que você está falando da segmentação anatômica, é a segmentação funcional de Cuinô. Na segmentação funcional de Cuinô, o lobo esquerdo tem dois pedaços. O pedaço lateral, que vai ter o segmento dois e embaixo o segmento três, e o medial, que vai ter o segmento quatro A e o quatro B, que está embaixo do quatro A. Essa parte, o lobo esquerdo inteiro, está separada do lobo direito pela veia hepática média, que passa em um plano de uma linha imaginada, chamada linha de Cantli. O segmento dois é separado do segmento três pela fissura do ligamento venoso. A gente já falou disso, né? A fissura do ligamento venoso separa o lobo esquerdo do lobo caudado. E o lobo caudado namora com quem aqui? Namora com a veia cava inferior. Então, a letra B também está equivocada. O segmento quatro A possui íntimo contato com a vesícula biliar e a veia cava inferior. Não, né? A vesícula toca a fossa da vesícula biliar e encosta na parte inferior do fígado. A gente acabou de falar que o segmento quatro A está em cima. Então, como é que ele vai tocar? Então, a vesícula biliar vai encostar no segmento cinco e, às vezes, um pedacinho do quatro B. O reparo anatômico que divide os segmentos cinco e oito é a veia hepática direita. Olha a maldade humana aqui, né? Olha a maldade humana aqui. O reparo anatômico que divide os cinco do oito é a veia hepática direita. Para para prestar atenção comigo. As veias hepáticas separam o fígado de lateral para lateral. Então, eu tenho veia hepática direita separando no andar superior quem? Segmento sete, segmento oito, segmento quatro A, segmento dois. O jeito fácil de você guardar é que da esquerda para a direita é dois vezes quatro igual a oito. Aí o sete se arruma um jeito aí de encaixar. Mas você entendeu o que eu estou fazendo, né? No andar superior da esquerda para a direita. As veias porta, ou seja, os ramos da veia porta, o direito e o esquerdo, separam o fígado em andar superior e inferior. O cinco está embaixo e o oito está em cima. Então, quem é que separa esses dois segmentos? O ramo direito da veia porta. E atrás? Quem é que está atrás do cinco? O seis. E quem é que está atrás do oito? O sete. Então, o sete está em cima do seis. Quem é que separa o andar de cima do andar de baixo no lobo direito? O ramo direito da porta. E no lobo esquerdo? Adivinha. O ramo esquerdo da porta. Olha só. Então, do lado direito, o ramo direito. Do lado esquerdo, o ramo direito. Andar superior do andar inferior. Então, do lado direito, no lobo direito, quem separa o cinco do oito? Ramo direito da porta. Quem separa o seis do sete? Ramo direito da porta. No lobo esquerdo, quem separa o dois do três? Ramo esquerdo da porta. Quem separa o quatro A do quatro B? Ramo esquerdo da porta. E as veias hepáticas? Separam o dois do quatro A, do oito, do sete. O três do quatro, do cinco, do seis. Ou fica mais fácil ainda não andar. Inferior. Três, quatro B, cinco e seis. Moleza. Agora você não erra isso. Nunca mais. Tchau. 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 Tchau, tchau.